Sou viramundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Indica essa canção a todas as heroínas e heróis que fazem o possível e o impossível pra que o alimento chegue na nossa mesa durante essa pandemia Viramundo! Sou viramundo virado na ronda das maravilhas Cortando a faca e o facão, os desatinos da vida Gritando para assustar a coragem da inimiga Pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga Até na morte da vida, minha sorte decidida Sou viramundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Virado será o mundo e viramundo verão O virado desse mundo, astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo que virou com certidão Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Sou viramundo virado pelo mundo do sertão Sou viramundo virado na ronda das maravilhas Cortando a faca e o facão, os desatinos da vida Gritando para assustar a coragem da inimiga Pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga Até na morte da vida, minha sorte decidida Sou viramundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Virado será o mundo e viramundo verão O virado desse mundo, astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo que virou com certidão Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão 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 Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Tchau! Tchau! Obrigado.